É mais tranquilo? É hoje que a gente vai ver se é um, se é dois. A data de parto bateu exatamente com a data da minha última menstruação. Bom dia, gurias! Bom dia, papai! Bom dia! Estamos a caminho da nossa primeira ultrassom. Na verdade, a primeira eu já fiz. Eu tava de quatro semanas, ainda não deu pra ver nada, né? Então hoje é oficialmente a primeira, porque não dava pra ver nada da outra. E eu estou, acho que eu estou de seis semanas e um dia, pela data da última menstruação. Mas hoje a gente vai tentar ver, ouvir, na verdade, o coração. Sim. Falei tudo já! Tchau, brigado! Tá animado, amor? Ah, eu tô. É mais tranquilo. É hoje que a gente vai ver se é um, se é dois. Não é tranquilo. Pensando assim, cara, é pior que eu sonhei com dois, sabia? Para! Verdade. Sério? É, ó, já pensou? Você vai ter que trabalhar muito. Aí já trabalha, meus cabelos brancos. Nossa, você vai ficar todo branco. Ah, não, eu vou virar um vovô. Um vovô antes dos 40. Ah, a gente tá indo pra Porto Alegre. A clínica que a gente vai fazer o acompanhamento das outras é lá. Minha obstetra também é de Porto Alegre. Então estamos indo agora. Se esse ficou, não vai junto. Porque ela não entende, tá? Seria legal, claro, levar a irmã pra ouvir o coração do bebê. Mas ela não entende, né? Então ia só querer apertar em tudo que eles botam do aparelho. Então é melhor ela ficar. Estamos indo nós dois. E tô animada. Claro que eu tô com o coração um pouco ansioso. Porque, como eu falei da outra vez, não deu pra ver, né? Mas tava muito cedo. Então hoje tem médicos que pedem pra fazer a primeira ultrassom só depois de sete semanas. Que aí depois de sete, assim, ó. Certeza que dá pra ouvir o coração. Eu tô com seis. Mas a médica pediu pra eu fazer já. Então vou fazer já. E aí? A médica, né? Foi a médica da semana passada. Não é nem a mamãe que tá ansiosa, não, né? Eu fui numa médica semana passada, que nem é a minha obstetra. Só pra ter o pedido da ultrassom. Daí ela falou, ah, você vai tá completando seis semanas no domingo, que foi ontem, né? Aí ela falou, pode já fazer então a ultrassom na segunda, que vai dar pra ouvir o coração. Falei, então tá. Então marquei pra segunda. Né, gato? Né, gato. Então bora lá. Bora. Acabei de olhar o meu vídeo que eu gravei da Cecília, de quando a gente foi ouvir o coração dela. E no vídeo da Cecília, eu tava com sete semanas. E aí eu consegui ouvir o coração. Eu já tô com seis. Tomara que eu não perca a viagem daí. Né, gato? Senão a gente faz outra semana que vem. Olha que legal. Dá pra fazer uma por semana. Gente, esse início não tem, né? Eu acho que todas as mães ficam ansiosas. Eu tô num grupo de mães, de mães, né, pra vir 2025. E todas tão na mesma ansiedade. Ai, minha consulta ficou só pro final do mês. Ai, porque eu não sei quando eu vou fazer a minha ultra. Ai, porque eu quero ouvir o coração. Ai, porque eu tô com medo. Não sei o que. E principalmente as mamães que, né, infelizmente perderam um bebê anterior. Então, esse início, tá todas as mães com o coração na boca. Desse jeito. Aí vai dar certo. Não sei o que eu vou fazer. Não sei o que eu vou fazer. Voltando do exame, vimos o coraçãozinho. Ficou feliz, amor? E adivinha? Adivinha? É um só. Primeira coisa que o Bruno perguntou pra doutora, né? Ai, será que é um só? Ai, ela falou, vamos ver. Ai, a primeira coisa que ela falou. Não, é uma sementinha só. O Bruno tá fazendo a curva aqui, que a gente tem indo pra casa agora. Mas é uma sementinha só, um baby só, né, amor? Coraçãozinho tá a 111 batimentos cardíacos por minuto. Então, ela falou que acima de 90 tá tudo ótimo. Então, tá a 111, tá perfeito. E olha só, ela disse, olha, ainda bem que vocês vieram hoje. Porque geralmente dá pra ouvir o coraçãozinho do embrião acima de 5 milímetros. E o nosso embrião tá com 4 milímetros ainda. Ela falou que tá muito, muito no início, muito no início mesmo. A data de parto bateu exatamente com a data da minha última menstruação. Então, também tá tudo certo. Então, tá tudo certo, né, amor? E já deu pra ouvir o coração. E já deu pra ouvir o coração. Aí ela falou, olha, se vocês estivessem vindo ontem fazer o exame, pode ser que não tivesse dado pra ouvir ainda. Porque ele ainda tá muito pequenininho. Eu faço aniversário de barriga todo domingo. Então, todo domingo eu mudo as semanas. E aí, ontem foi domingo. Então, ontem eu entrei na sexta semana. Então, hoje estou com 6 semanas e 1 dia. E aí foi o que ela falou. Se estivesse indo ontem, talvez não desse pra ouvir. Hoje já deu. Então, sim, temos uma sementinha que bate o coração. Que tá tudo certo. Que tem casinha. Que está se alimentando direitinho. Falei, doutora, mas esse neném conta. Me viu, pelo amor de Deus. A fome que eu sinto pra alimentar essa criança. Não tá escrito. Aí ela falou, é, mas você está produzindo muitos órgãos. É assim mesmo. Né, amor? Eu tô produzindo muitos órgãos. Então, é assim mesmo. Dá fome mesmo. Então, continuaremos comendo e produzindo muitos órgãos. Mas deu tudo certo, gente. Tô muito feliz. Com o coração aliviado. Graças a Deus. Nosso baby tá saudável. Então, agora é só esperar crescer. E vir mais um bebezão por aí. Né, meu amor? Uhul! O que a criança deve achar de ter um pai desse? Desculpa, filho. Foi o que deu. É o que tem. Desculpa, filho. Foi isso que eu escolhi pra você. Desculpa, filho. 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 Legenda Adriana Zanotto